Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistarmos a embaixadora Sandra Lang Elinxedoreva da República Checa. E eu fico muito feliz de tê-la no nosso programa Anatomia do Poder, que vai ao ar há nove anos, todos os domingos, na Rádio União de Vida, porque o meu relacionamento com o povo checo é um relacionamento que vem de longa data. Tive como sócio um ex-ministro no exílio de um ex-presidente da época checo-sovártia, presidente Benes, que veio a ser assassinado pelos comunistas, e quando a Rússia tomou conta, que era Englisch e Tilberger, e fomos sócios até 1993. E quando eu tocava piano, porque eu deixei de tocar piano, eu gostava de muitas músicas, de Forja, de Esmeta, de Genasec, e cheguei, inclusive, a tocar o Rondó, Opus 94, para orquestra e violoncelo, mas eu fazia parte da orquestra em piano num espetáculo com o Rogério Duprá, que era um grande violoncelista brasileiro. Então, as minhas relações são culturais e de muita afetividade com o seu povo. Então, é um grande prazer tê-la, embaçadora, no meu programa. Então, eu gostaria que a senhora, ao cumprimentar os nossos telespectadores, também contasse um pouco de qual é a sua impressão no Brasil, ao mesmo tempo, no ver as relações entre o Brasil e a República Checa. Muito obrigada, doutor. É um grande privilégio estar aqui no seu programa, porque ouvi falar muito do senhor, da sua filha. Também sei que o senhor é muito famoso, muito notório na sua área e nas outras, porque o leque das suas atividades, esse conhecimento é enorme. Então, muito obrigada por ter me convidado. e vou tentar compartilhar com o senhor e com os telespectadores, aos quais também mando os meus cumprimentos, a minha experiência de estar aqui no Brasil e tudo que lhe possa interessar mais. Também é um grande prazer ouvir que tem tanto vínculo com o meu país, porque é um país no coração da Europa, aparentemente tão longe, mas um país que realmente tem muito vínculo com o Brasil. Já desde, na verdade, desde o Império Austro-Húngaro, porque a dona Leopoldina trouxe os tchecos na sua... Na verdade, na altura, se pode dizer pessoas que vieram do território que hoje é chamado República Tcheca, porque na altura não era nem Tcheca, nem Tcheca, nem Tchecoslováquia. Então, primeiro, os tchecos vieram já muito mais cedo, mas uma comitiva mais numerosa veio com a dona Leopoldina. Também tivemos uma... Também o Pedro de Alcântara casou com uma aristocrata tcheca que introduziu o sangue tcheco na dinastia de Orleans e Bragança, também uma coisa que acho que merece atenção. E depois desenvolvemos relações muito estreitas. O Brasil foi o nosso... Foi o primeiro país da América Latina, América do Sul, perdão, América do Sul, que reconheceu a Tchecoslováquia, que se originou em 1918, e ao longo dos seis anos tivemos as relações muito interessantes. E eu também, no final do programa, ofereceram o livro que retrata um período muito importante ou interessante das nossas relações bilaterais. Quais são as minhas impressões do Brasil? Maravilhosas. Realmente é um prazer enorme estar aqui, para mim, para a minha família. Aliás, eu acho que o Brasil desempenhou um papel fundamental na vida da minha família, e o senhor tem um pouco a ver com isso. Porque o meu filho, quando eu cheguei para cá, ainda não como embaixadora, mas como chefe de missão adjunta, o meu filho era pequenino, e completou três anos. E nós procuramos uma escolinha para ele, e foi uma força maior que nos levou para a escola chamada Viramentos. Uma escola que foi a melhor escola que eu posso imaginar para o meu filho, e que eu soube muito mais tarde que foi criada pelo seu filho. O recado e o legado que o meu filho trouxe para aquela escola, que depois a minha família começou a desenvolver, foi algo que não foi, não acredito que foi só uma coincidência. Então, foi como a sua família entrou através desse legado para a minha família. Ela sabe, senhora embaixadora, que é improstante que os nossos telespectadores saibam. A mais antiga universidade alemã do mundo, ela foi fundada em Praga. A mais antiga universidade da Alemanha era a de Praga. Aliás, o meu sócio, o Henry Tilbury, ele adaptou o nome quando esteve na Inglaterra, ele se formou na universidade. É um país de uma cultura extraordinária. Não é Praga, é uma capital lindíssima. Eu não a conheço, conheço apenas dos filmes, mas a demonstração de que o povo alemão, a cultura do povo alemão, a música alemã, mas nós tivemos a primeira universidade alemã, a Edsheck, que foi fundada em Praga no início do processo de universidade. E fico satisfeito que seus filhos estejam na escola, que tem efetivamente uma orientação voltada à família. Sei pela minha filha, que é secretária nacional da família, a Ângela, e que há uma afinidade muito grande entre o trabalho que ela está fazendo para a valorização da família e a linha que o seu governo está adotando também da importância da família para uma sociedade. Eu gostaria, se ela pudesse falar um pouco sobre isso, eu também gostaria. Eu acho que a importância da família deve ser reconhecida, e com certeza é reconhecida por todos os países que têm um bom senso, porque isso é núcleo básico, é a toma básica da sociedade, é a família. Então, nós temos dado muita atenção para apoiar as famílias, para apoiar a força das famílias e a resistência delas. Porque sabemos que hoje no mundo elas atravessam cada vez mais pelos obstáculos que muitas vezes acabam não dando certo. E a pandemia ainda mais agravou essa situação, porque as famílias têm que lutar com dificuldades econômicas, sobre algumas pressões psicológicas. Então, isso é mais um desafio à família. Então, cada sociedade, inclusive a nossa, ela tenta encontrar ou procurar o melhor caminho, como apoiar a família daquela sociedade de que se trata. E o problema do meu país, e de muitos países europeus, é que a natalidade diminui. Então, isso é um grande desafio, como desafiar os pais para terem mais filhos. Exatamente. Aliás, esse problema hoje, eu diria que uma descristinalização da Europa é um problema que tem, evidentemente, dificuldado a valorização da família. É um dos grandes desafios que se tem. Mas, isso é uma embaixadora. A Checa-Slováquia, a Checa, a República Checa, eu ainda estou do tempo do meu sócio, do Tilbury, que falava em Checa-Slováquia, mas a República Checa, hoje enfrenta um problema muito semelhante ao Brasil, de um número grande de mortes por causa da Covid. Dentro da Europa, é um país que está lutando para enfrentar, porque foi um dos países mais atingidos pelo vírus. Como é que a senhora está vendo o problema dentro da República Checa, nesse combate a essa pandemia, que, enfim, assusta mais a Europa e a América do que a África e a Ásia? É interessante que a África tem a impressão que a raça negra e a raça amarela, elas estão mais resistentes ao vírus do que nós da raça branca. Uma questão enfrentando. Eu vou fazer o seguinte, embaixadora, eu vou passar para os nossos comerciais agora, nós alongamos um pouco o segundo bloco, e daí vamos falar sobre isso e sobre a integração com a União Europeia da República Checa. Vamos agora aos nossos comerciais. E aí E aí E aí E aí E aí